O filme de Robotech ainda está vivo e ganhou um novo roteirista, enquanto o filme de Pokémon começa a ter os seus ingressos vendidos aqui no Brasil. As várias novidades do último Nintendo Direct e muito mais neste Weekbox, o seu resumão da cultura pop japonesa que começa agora. Yuki Holder ganhou um novo vídeo promocional que revela o tema de abertura e um pouco mais do visual dos personagens. O tema de abertura se chama Happy Material e é interpretado por diversos dubladores do anime. Yuki Holder está previsto para estrear no dia 2 de outubro. A obra do mesmo autor de Louvina é publicada aqui no Brasil pela JBC. Outro anime com lançamento próximo que ganhou o vídeo foi Black Clover. O trailer apresenta uma prévia da abertura Haruka Mirai, cantada pela banda Kankaku Piero. Black Clover tem estreia marcada para o dia 3 de outubro e já tem a exibição confirmada para cá via Crunchyroll. As informações prévias do DVD do filme Sword Art Online, Ordinal Scale, confirmaram que entre os conteúdos há um anúncio de um novo projeto envolvendo a obra. No teaser há uma fala que indica que a nova produção continuará adaptando os acontecimentos da obra após o arco finalizado na segunda temporada do anime, o que pode indicar que a nova produção será uma terceira temporada. O DVD e o Blu-ray do filme vão sair lá no Japão no dia 27 de setembro, então logo mais devemos ter mais informações sobre isso. ReZero, um dos animes de maior sucesso do ano passado, vai ganhar um novo OVA contando um pouco mais do dia a dia de Subaru na mansão de Ross Wall. O episódio especial também ganhou um trailer com teor cômico para mostrar que o foco será num experimento culinário, saindo um pouco do clima pesado do anime. No Brasil, a Light Novel de ReZero começou a ser publicada recentemente pela New Pop e o anime está disponível pela Crunchyroll. Juni Taizenzo, dia que o Or ganhou um novo trailer mostrando cenas originais da versão animada e também apresentando o tema de abertura. O tema se chama Rapture, da banda Panorama Panama Town. O anime é uma adaptação da série de Light Novels de Nizio Izin, autor também do sucesso Monogatari, e está sendo produzida no estúdio Graf Nika. Juni Taizenzo, dia que o Or estreia na TV japonesa no dia 3 de outubro. A nova temporada de Ozomatsu-san ganhou um novo vídeo destacado pela confirmação do retorno do elenco de vozes e também das características do visual dessa nova temporada. O anime do estúdio Pierrot é uma continuação do mangá Ozomatsu-kun de 1962 e começou como uma obra comemorativa para o autor Akatsuka Fujio. Ozomatsu-san retorna no dia 2 de outubro e a primeira temporada está disponível pela Crunchyroll. Shinichiro Watanabe, conhece esse nome? Pois é, o diretor de Cowboy Bebop está dirigindo um curta animado para promover o filme Blade Runner 2049. O curta se chamará Blade Runner Blackout 2022 e terá acontecimentos entre o original e o novo. O Watanabe também está fazendo o roteiro do curta e supervisionando o Shukou Murase, responsável pelo design dos personagens e animação. O lançamento do curta deve ser próximo à data do lançamento japonês do filme Blade Runner 2049, que vai ser no dia 27 de outubro. A adaptação live-action de Robotech, que há anos está nesse vai ou não vai, ganhou um novo roteirista. O filme agora terá sua história escrita por John Fuchs, responsável por Mulher Maravilha. Essa responsabilidade já tinha passado por alguns nomes anteriormente, como a de Lawrence Kasdan, roteirista de O Império Contra-Ataca. Robotech terá direção de Andy Muschietti, de It, a coisa, mas não tem nenhuma data de lançamento e nem para início das filmagens. Cold Gisley, Loach of the Rebellion, The Awakening Path, ganhou um novo trailer mostrando que o filme terá cenas que não estavam no anime original. O vídeo também confirmou que o primeiro filme estreia no dia 21 de outubro no cinema japoneses. Por fim, os subtítulos dos próximos filmes foram confirmados. O segundo vai se chamar The Rebellion Path e estreia em fevereiro do ano que vem. O terceiro se chamará The Imperial Path e tem lançamento previsto para maio. E uma continuação para o anime de Cold Gis também foi confirmada, com lançamento previsto após os filmes. As redes de cinema Cinemark e Cinépolis estão confirmadas para exibirem o filme Pokémon Eu Escolho Você. Quem quiser ver pelo Cinemark já pode correr para comprar os ingressos que já estão à venda pelo site ingresso.com. As sessões acontecem apenas nos dias 5 e 6 de novembro. Deixamos o link da distribuidora na descrição desse vídeo para você conferir se a sua cidade faz parte da rota do filme. É esperado que um card inédito do Pikachu seja distribuído aos espectadores do filme, mas a Copag, responsável por trazer os cards aqui para o Brasil, ainda aguarda confirmação. Prometida desde 2015, a republicação de Speed Racer pela New Pop finalmente vai ver a luz do dia. A editora tinha lembrado recentemente sobre o relançamento em uma live promovida pelo Facebook, onde foi confirmado que o clássico chegaria em uma parceria exclusiva com a Amazon. O formato é o mesmo que a editora trouxe em 2009, com dois volumes, com mais de 300 páginas, papel offset, algumas páginas coloridas e um box especial. A pré-venda do clássico já está disponível pela Amazon com desconto e o link está na descrição do vídeo. A JBC confirmou no último Renshin Online que o relançamento de Battle Angel Alita, ou Guns se você ainda não se acostumou com o novo título do mangá, vai ser em uma edição big. A editora também confirmou que todos os personagens, menos a Alita, continuarão com seus nomes originais do Japão. Como já tinham avisado, a JBC pretende lançar o mangá ainda esse ano, provavelmente lá pela Comic Con Experience. Vamos aguardar. Outro da JBC que ganhou informações foi Fairy Tail Zero, o spin-off do sucesso de Hiromashima. O mangá virá no formato 13,5 por 20,5 centímetros, o mesmo do mangá normal, com 272 páginas e custando R$ 22,50. A previsão é que o lançamento seja agora, no mês de outubro. Ainda não foram divulgadas a capa nacional e o papel que vai ser utilizado na publicação, mas essas informações devem surgir logo, logo. Fiquem ligados! Kamen Rider vai ganhar um novo game de luta lá no Japão. O jogo se chama Kamen Rider Climax Fighters e trará vários Riders da Era Rei Z, inclusive o mais recente, Build. O game contará com modos de 1 vs 1 e 2 vs 2, funções para batalha online e mapas em 3D. Kamen Rider Climax Fighters chega no dia 7 de dezembro lá no Japão, com a opção de legendas em inglês. Dragon Ball FighterZ teve mais três personagens revelados. Além da confirmação oficial de Yantia como lutador no game, Tenshinhan também foi confirmado como lutador ao lado de Chaos, funcionando em um esquema parecido com o da Android 18 com o Android 17. Por último, foi revelado a Android 21, personagem original do game que teve seu design feito pelo próprio Akira Toriyama. Até então, só saíram essas imagens de scans da revista V-Jump, mas vídeos dos personagens em ação devem acabar rolando durante a Tokyo Game Show. O Super Nintendo Classic Edition teve o seu preço revelado aqui no Brasil e tá bem salgado pra não dizer pornográfico. A nova versão do Super Nintendo tem preço sugerido de R$ 999,00 por aqui. Lembrando que nos Estados Unidos, por exemplo, o console tem preço sugerido de R$ 80,00. O SNES Classic chega ao mercado no dia 20 de outubro e vamos ver quem vai ser o louco que vai comprar isso. Falando da Nintendo, o Direct que aconteceu na última semana trouxe várias novidades para o Nintendo 3DS e para o Nintendo Switch. Então vamos a algumas delas. Primeiro tivemos um novo trailer para Pokémon Ultra Sun e Pokémon Ultra Moon, onde foram reveladas duas novas Ultra Beasts, UB Assemble e UB Burst. O trailer também mostrou mais detalhadamente as duas formas do Pokémon Necrozma, que serão Duskman e Dawn Wings. Ambas as formas terão habilidades únicas. Ainda segundo o trailer, a história parece que terá pequenas alterações, então deve funcionar mais como terceira e quarta versões ao invés de sequências, como era esperado. Pokémon Ultra Sun e Pokémon Ultra Moon chegam ao Nintendo 3DS e as suas variantes no dia 17 de novembro. Kirby também teve um novo jogo anunciado. O game se chama Kirby Battle Royale e, como o título diz, contará com batalhas entre Kirbys de várias cores. Serão 10 modos de jogo com suporte para jogar com outras pessoas online e localmente. Kirby Battle Royale chega ao Nintendo 3DS no dia 19 de janeiro do ano que vem. E segura que tem mais coisas de Kirby vindo aí. Saíram também novidades do novo título de Nintendo Switch. O game que antes se chamava só Kirby agora passou a se chamar Kirby Star Allies. O novo vídeo mostrou mais sobre o sistema de combinação de habilidades e revelou que o jogo terá suporte para até quatro pessoas jogarem juntas. Kirby Allies está previsto para sair em algum momento ali para o mês de março do ano que vem. Voltando para o Nintendo 3DS, tivemos o anúncio de Mario Party The Top of 100, uma reunião dos 100 melhores minigames de toda a série Mario Party em um único jogo. O game vai contar com função para jogar com o wireless local e em download play, que permite que quatro pessoas joguem com apenas uma cópia do jogo. Mario Party The Top of 100 vai ser lançado no dia 10 de novembro. Agora vamos para o Switch novamente. Tivemos um grande tempo dedicado a mostrar mais do jogo Super Mario Odyssey. Na exibição foi revelada a história, mais sobre cada mundo do jogo, customização com roupas e acessórios e os modos que o game trará. Junto também foi anunciado que haverá uma versão especial do Switch tematizada para o jogo. Super Mario Odyssey chega ao Nintendo Switch no dia 27 do mês que vem. Outra novidade envolvendo Mario é que a Nintendo vai lançar antigos títulos de arcades para o Switch. O primeiro título que vai chegar será Arcade Archives vs Mario Bros. e contará com melhorias em alguns detalhes visuais. Depois chegarão edições para Super Mario Bros., Ballroom Fight, Ice Climber, Pinball e Clu Clu Lan. Arcade Archives vs Mario Bros. chega para o Nintendo Switch já agora no dia 27 de setembro. Xenoblade Chronicles 2 teve mais de 10 minutos da Direct dedicados a contar mais sobre a história, o mundo do jogo e mostrar também o gameplay. O game contará com uma edição de colecionador e um controller temático para o Switch. O jogo teve data anunciada para chegar mundialmente ao console no dia 1º de dezembro. A personagem Lin teve presença confirmada para o jogo Fire Emblem Warriors. Lin é a primeira personagem confirmada em Warriors que não faz parte de Fire Emblem Fates, Awakening ou Shadow Dragon. Além disso, segundo informações vazadas, os próximos personagens anunciados no jogo devem ser Kaida e Tiki de Shadow Dragon, Selika de Echoes Shadow of Valentia e Ana, que aparece em diversos jogos da série. Fire Emblem Warriors chega para o Nintendo Switch e para o New 3DS no dia 20 de outubro. Por fim, foram revelados os primeiros detalhes de Project Octopath Traveler. O game é um RPG da Square Enix e conta com 8 protagonistas e cada um tem a sua própria história diferente. O desenvolvimento é dos criadores de Bravely Default e apesar de ainda ter apenas um título provisório, já está com a demo disponível para download na eShop. Project Octopath Traveler está previsto para chegar ao Nintendo Switch apenas no ano que vem. O Kami vai ganhar uma edição HD ainda esse ano. O game é um clássico do Playstation 2 e já ganhou versões melhoradas para Wii e Playstation 3. O jogo contará com edições digitais e físicas e já teve preços liberados para América do Norte e Europa. O Kami HD chega para Playstation 4, Xbox One e PC no dia 12 de dezembro desse ano. Dragon's Clown teve sua versão para Playstation 4 vazada em um banner de divulgação do Tokyo Game Show. O game foi lançado primeiramente para Playstation 3 e PS Vita e deve ser anunciado oficialmente durante a própria Tokyo Game Show. A única informação que se sabe é que o jogo deve se chamar Dragon's Clown Pro. Assim, bem profissa. Por hoje ficamos por aqui, mas você já sabe, se você quiser ajudar esse canal a prosperar, deixa o seu like e também se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E fica um avisinho que tem chegando uma entrevista especial com um cantor brasileiro que gosta muito de Tokusatsu. Quem será, hein? A gente se vê na semana que vem com mais notícias ou no próximo vídeo. Até lá! Falou! Falou!